Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso cantinho, aqui no nosso canal. Começando mais um vídeo de achadinhos da Shopee e hoje eu vou compartilhar com vocês 15 achadinhos para a promoção do 11 do 11, que inicia hoje a partir da meia-noite. Essa promoção vai ser muito boa, vão ter mais de 11 milhões em cupons, frete grátis a partir de 10 reais. E também vão ter os melhores preços do ano, então fica ligadinho que eu vou compartilhar uns achadinhos maravilhosos com vocês. Vou deixar todos os links na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Lembrando que temos também o nosso link da coleção da Shopee com todas as comprinhas, achadinhos e decorações que eu trago aqui no canal para vocês. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa aquele like para fortalecer o canal. E lembrando que eu deixo a foto do anúncio aqui do lado para vocês e também o arroba do meu Instagram passando aqui. Se você quiser ficar mais pertinho de mim, tiver alguma dúvida, quiser me chamar por lá, vou ficar muito contente em receber vocês por lá também. Ok? Agora, sem mais, vem comigo acompanhar os nossos achadinhos de hoje. Nosso primeiro achadinho é esse kit, três peças, colcha bolt, que nesse mesmo anúncio tem no tamanho solteiro, no tamanho casal, no tamanho padrão, né? Tamanho casal, o tamanho queen e também o tamanho king. Esse cobre-leite é maravilhoso, tem 25 estampas disponíveis para você escolher aquele que você mais gostar. O tecido é 100% microfibra, são estampas lindas, tem mais de 2.400 unidades vendidas desse mesmo item. Várias avaliações positivas, avaliações ali que vale muito a pena você conferir mostrando a estampa, mostrando o produto, a qualidade. E a facilidade de, nesse mesmo link, você escolher aquele tamanho que você precisa. Tem a partir de R$ 79,90, que é o tamanho solteiro, até o valor de R$ 114,90, que é no tamanho king. É de um vendedor indicado da Shopee e o acabamento parece ser maravilhoso. Vou deixar para vocês aí as fotos das cores disponíveis e também vou deixar algumas avaliações para vocês analisarem ali e ver que lindeza que é essa colcha. Agora vem chegando o verão aí, então você já vai fazer aquela cama posta bem floral, aquela cama posta bem colorida, linda aí do jeitinho que nós gostamos aí para decorar e organizar o nosso quarto. Então, essa é uma opção aí valiosa, porque o valor dela está muito bom. E para as lindonas que não são muito fãs das estampas e gostam daquele cobre leito lisinho, eu encontrei esse cobre leito que também tem a partir do tamanho solteiro até o tamanho king. O valor de R$ 99,90 até R$ 119,90 no tamanho king. Tem, inclusive, na cor natalina e no tom de vermelho, elas são dupla face, parece ser uma qualidade muito boa. Tem 799 unidades vendidas, também é um vendedor indicado da Shopee. Eu achei o valor bem razoável, um valor bom, levando em consideração que você vai comprar aí um item dupla face, fazer duas opções diferentes de caminha posta. E a cor vermelha, a cor que promete agora, vem chegando o Natal. Para as lindonas que gostam de deixar o quarto aí naquela vibe da cor tradicional do Natal, com certeza você vai conseguir brincar aí com essa face na cor vermelha e essa na cor branquinha também. Mas ela tem no tom de bege, tem no tom de vinho e no tom de rosa também. Então, você vai poder escolher entre essas quatro cores aí o tamanho que você precisa lá no seu cantinho. Essa colcha aí tem várias avaliações positivas, inclusive uma cama posta linda no tom de bege, ali no tom de caque, que eu amei. Vou deixar passando aí do lado para vocês. Então, você consegue, sim, comprar um cobre leito de qualidade, gastando pouco e usando aí a criatividade, usando outros itens que você já tem, você vai transformar o seu quarto aí, vai fazer uma cama posta linda, usando almofadas, usando peseira, que pode ser uma manta, pode ser aquelas mantas de sofá, pode ser uma mantinha para se cobrir, um cobertor, um outro cobre leito que você tem. Então, você vai usar a sua imaginação e vai preparar aquela caminha posta linda que você ama. E é claro que eu ia trazer um kit de lençol para compartilhar com vocês. Não tem como falar em cama posta sem pensar em um lindo lençol. E esse lençol já está nos meus favoritos a longa data. Eu sou apaixonada por esse formato de lençol. Ele tem no poá e tem também no modelo grid. É de uma loja indicada da Shopee. É da Valente Casa, que tem itens maravilhosos. Eu amo essa loja. Inclusive, já comprei deles. E esse lençol com quatro peças está no valor de R$129,00. Ele é no micro percal 200 fios acetinado. Maravilhoso! Ele tem um toque muito bom. Bem semelhante àquele lençol da Linda Casa, que eu sempre compartilho com vocês, que também tem o toque acetinado. E, inclusive, eu gostei muito desse modelo no azul marinho, para o quarto dos meninos. Mas, o grid também está perfeito. Tem no cinza, tem no azul marinho, no preto. E também no rosé. E o rosé poá também está maravilhoso. Então, eu vou deixar essa opção aí para vocês, que vem com um lençol de baixo, lençol de cima. E duas capas de travesseiro. São modelos lindos. Tem mais de 2.200 unidades vendidas. Então, um item aí muito bem avaliado. Vou mostrar para vocês aí algumas composições das pessoas que colocaram na cama aí, para mostrar o resultado desse lençol. E, levando em consideração com o preço, eu achei que está um valor bem bom. Porque você vai levar um lençol com quatro peças. E é um lençol ali, pelo tamanho dele, pelas medidas que ele vai abraçar bem aí a cama. Então, eu gostei muito desse modelo. E, com certeza, se eu comprar, eu vou trazer aqui para compartilhar com vocês. E o que dizer desse trio de luminárias, que eu estou encantada. Esse trio de luminárias é um produto artesanal, feito à mão. Ele foi confeccionado em carnaúba. Carnaúba verano é esse modelo. Essa luminária tem três tamanhos diferentes, no tamanho P, M e G. Tem sete unidades vendidas. Também é de um vendedor indicado da Shopee. Eu achei um valor muito bom. R$198,00 você vai estar levando aí o trio de luminárias produto artesanal. Eu sempre falo, sempre comento que a gente deve valorizar um produto aí que a pessoa fez com as próprias mãos. Tem toda uma história por trás e eles estão lindos. Eu achei maravilhoso aí para decorar, para deixar aquele ambiente mais sofisticado, mais elegante. Peças lindas. Vou deixar para vocês aí algumas fotos das pessoas que compraram e avaliaram. Eu achei uma lindeza. Achei uma pegada linda para quem gosta de um estilo rústico, um estilo borro chique. Elas estão perfeitas, maravilhosas. Com certeza, se estivesse no momento, nas minhas condições, eu compraria para usar aqui na minha casa, porque elas estão lindas demais. E ainda em decoração, eu trouxe esse kit de quadros que eu estou encantada. Vendedor indicado da Shopee, que eu já conheço. Eu compartilhei recentemente o meu trio de quadros com vocês. Mostrei lá no Expectativa e Realidade do meu quarto também o quadro lá com a moldura amadeirada. E eu encontrei esse maravilhoso com essa árvore com tons de dourado. O valor está excelente no tamanho de 40 por 60. Esse kit de quadros, ele vem com a moldura. Inclusive, você pode estar retirando ela na parte de trás. Eu vou deixar uma foto aí do lado para vocês, mostrando, porque lá do meu quarto também eu consigo fazer isso. E o da sala também, que é do mesmo vendedor, tá? Então, você vai escolher aí o quadro que você mais gostar. As estampas aí no mesmo anúncio são a mesma, porém, a moldura tem na moldura branca, na moldura preta e na moldura amadeirada. Que eu confesso para vocês que foi a que eu mais gostei, no tom de amadeirado, porque combinou super com essa árvore dourada. E vocês sabem que eu estou aí nessa pegada do dourado. Então, esse quadro com certeza eu levaria para a minha sala, porque ele está lindo. E é bem nas cores ali, na palheta de cores que eu escolhi para usar na sala. Agora, eu estou com a árvore lá no tom de rosa, prata e azul. Mas, assim que passar o Natal, com certeza esse quadro aí vai ser o próximo. Lá para a minha decoração, ele está lindo. E também tem disponível no tamanho de 50 por 70, que ele é um pouquinho maior, pelo valor de R$129, tá? Ele é lindo, o acabamento dele é perfeito. É bem fiel a cor, porque eu já conheço, já mostrei para vocês. E eu dei uma olhadinha aqui nas avaliações, as pessoas estão muito contentes e satisfeitas com esse quadro. E no valor de R$89,90, o tamanho de 40 por 60, é o tamanho do quadro do meu quarto e também da sala. E é um tamanho excelente. E depois você consegue estar trocando a parte ali da paisagem, porque a moldura, ela consegue aí ser utilizada em vários quadros, desde que você compre aí do mesmo tamanho. E para você que está pensando em renovar algum cantinho aí na sua casa, uma parede na cozinha, na sala, no seu quarto, para você que quer dar nova cara aí para o seu ambiente, eu encontrei esse kit com 40 placas em PVC. Essas placas têm a medida de 25 centímetros aí, tá? Elas são placas quadradas, então 25 por 25, são placas aí em 3D, tem seis opções disponíveis ali de modelos para você escolher. São placas aí que você consegue facilmente você mesma fazer a instalação, tem várias opções ali para você escolher. E, inclusive, as pessoas deixaram as fotos ali dos ambientes prontos, eu achei uma lindeza. Tem mais de 3 mil unidades vendidas, o valor dessas placas está de R$ 59,90, 40 placas, eu achei um valor bem bom. Se você quer aí destacar uma parede, se você quer destacar um cantinho aí, com certeza vai fazer toda a diferença. Eu achei uma lindeza, me encantei, e tem, inclusive, um modelo ripado, gosta desse estilo de cores. Tem também o modelo diamante, o modelo Dakar, o modelo pétalas na cor branca. São lindas, perfeitas, eu gostei bastante. Vou deixar para vocês aí os modelos disponíveis e também vou deixar para vocês as fotos das pessoas que montaram e avaliaram, ficou perfeito. Eu achei que fez toda uma diferença aí no ambiente. Então, vou deixar aí para vocês dar uma olhadinha também. As avaliações são positivas, avaliações aí de pessoas que realmente já usaram o produto e puderam aí avaliar esse item, como ele realmente fica aí na sua decoração. E para as apaixonadas em cantinho do café, para quem ama decorar a bancada, eu encontrei esse trio de potes herméticos na cor âmbar, maravilhoso, com o detalhe ali para fechar o pegador, decoração, estão lindos, em três tamanhos distintos. Eu vou dar uma olhadinha aqui nos tamanhos para falar para vocês. Tem no tamanho de 600 ml, 900 ml e 1 litro e 250 ml. São três tamanhos aí distintos. Você pode estar comprando o kit com os três por 119,90 ou você pode adquirí-los também separado. O menor é no valor de 36,99, o médio no valor de 40,90 e o maiorzinho no valor de 46 reais. Eu vou deixar para vocês aí a foto do trio, mas você pode conseguir aí também comprá-los aí separadamente. Se você precisa de um só, de dois, ou se você quer comprar aí um por mês, fica a teu critério. Então, vale a pena. 119,90 o trio também está um valor excelente. Os tamanhos ali, as capacidades deles estão perfeitas para você usar para o café, para o açúcar, para o achocolatado, para o leite em pó. Eu amei e achei a cor dele maravilhosa. Essa pegada do âmbar combina com tudo. Para quem gosta daquele estilo, daquele estilo também com amadeirado, para quem usa bastante bambu. Essa cor combina com quase tudo aí na sua cozinha, na sua decoração. Eu gostei bastante e com certeza eu compraria aqui para o meu cantinho. Então, eu vou deixar aí para vocês também. Essa sugestão para você, além de decorar o ambiente, é um item aí muito útil para você levar para a mesinha posta, para você levar aí para o seu café da manhã, para você decorar a sua bancada. Então, peças lindas aí que valem muito a pena. E para deixar o seu cantinho do café, a sua bancada ainda mais charmosa, eu encontrei essa garrafa térmica com capacidade de um litro. Tem em duas cores distintas. A preta está no valor de R$75, ela tem detalhes em dourado. E a branca está no valor de R$90, também com os detalhes em dourado. Ela está linda, tem mais de 40 unidades vendidas, muito bem avaliada. Aparece essa garrafa ali de diferentes formas nas decorações, nos cantinhos. Eu vou deixar para vocês aí a foto do anúncio dessas garrafas e também a foto das pessoas que compraram e avaliaram. Eu achei o valor excelente, um valor muito bom. Garrafa você usa aí de diversas formas. Você usa com água quente, com chá, você pode deixar o cafezinho ali já passado. Para quem sai muito cedo também, você já consegue deixar o seu cafezinho à noite. De manhã cedo o seu café vai estar ainda quentinho para você tomar, para você levar para a empresa. Então, vale a pena você investir em uma garrafa, principalmente uma garrafa bonita. Essa garrafa está com um valor bem bom e combina com vários estilos de decoração. Tem essa no preto que eu achei uma lindeza, mas a que ganhou meu coração foi a branquinha com dourado. Então, eu vou deixar aí para vocês as avaliações também, direitinho. E lembrando que todos os links estão disponíveis aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixado aí para você encontrar mais facilmente. E pensando na praticidade do dia a dia, eu trouxe para vocês essa chaleira elétrica com capacidade de 1,800 litro. Essa chaleira elétrica está no valor de R$ 69,90, ela é na cor branca, uma cor coringa para você decorar com qualquer item aí da sua cozinha. Para você ter aquela água quentinha mais rapidamente no preparo dos alimentos, para você passar um café, para você fazer um chá, para você fazer uma limpeza. Você vai utilizar aí, com certeza, mais facilmente, rapidamente a chaleira elétrica. Essa chaleira está linda, tem mais de 75 unidades vendidas, ela está muito bem avaliada. E tem aí na tensão 110 e 220, então, indiferente se a sua luz for no 110 ou no 220, você vai conseguir levar essa garrafa pelo valorzinho de R$ 69,90. É um valor muito bom, levando em consideração a utilidade, a agilidade e a praticidade de uma chaleira elétrica. Ela está linda, eu gostei bastante, quase 2 litros a capacidade dela, o design dela é lindo. E as pessoas que compraram estão contentes e satisfeitas com esse produto. E para as lindonas que amam uma mesa posta, eu encontrei esse aparelho de jantar da marca Chimite Pomerode. Esse aparelho de jantar é branquinho, que você vai ter aquela peça coringa para você usar com qualquer cordelou, sataça, talheres. Esse kit está maravilhoso, ele é em porcelana e as 20 peças são compostas aí por 4 xícaras com a medida de 200 ml, 4 pires, 4 pratos de sobremesa, 4 pratos fundos com diâmetro de 23 cm e 4 pratos rasos. Então, são 5 peças aí, diferentes, sendo 4 cada um, que vai totalizar aí o seu aparelho de jantar com 20 peças. Esse aparelho de jantar está no valor de 329 reais, é um valor excelente a marca Chimite, é uma marca muito conhecida, é um produto de qualidade. Porcelana são peças lindas para você compor aí o seu acervo de louças, a sua mesa posta. Você vai conseguir fazer mesas lindas aí, utilizando esse aparelho de jantar, você consegue usar para servir chá, para servir aquele cafezinho, para fazer uma mesa de jantar, de café da manhã, de almoço. Você vai poder variar aí aquele cafezinho da tarde e o valor de 329 reais está um valor muito bom, levando em consideração a marca, a qualidade e a beleza dos produtos. Mas, eu também trouxe para vocês o modelo da Tramontina, que também é composto por 20 peças, sendo as xícaras, os pires, os pratos de sobremesa, o prato fundo e o prato raso. Esse aparelho de jantar da Tramontina também é em porcelana, uma marca muito boa, a marca Tramontina. São peças lindas também e são peças lisas, então, você também vai conseguir fazer aquela mesa posta, economizando um pouco mais, porque elas estão no valor de 239 reais, tá? E eu ainda posso deixar para vocês um modelo da Duralex, que é no valor de 99 reais, que vem com copos, com prato fundo e com prato raso. Então, eu vou deixar para vocês aí essas três opções de modelos para aparelho de jantar, para você não ter desculpa, que você não pode ter aquela louça, porque ela é uma louça muito cara. Eu vou disponibilizar para vocês esse da Schmidt, que é no valor de 329 reais, o modelo da Tramontina, que está por 239 reais, e um modelo mais simples, porém, também é muito lindo. Inclusive, eu tenho os pratos aqui em casa, da Tramontina, que é o kit aí com 16 peças, são quatro copos, quatro pratos de sobremesa e quatro pratos rasos, ou são quatro pratos fundos. Eu não me recordo direitinho, mas eu vou deixar a foto aqui, porque esse aparelho de jantar eu sempre estou mandando para as lindonas, que querem ter uma mesinha posta linda, com peças branquinhas e economizar. Então, eu vou deixar para vocês os três modelos aí, e você vai comprar aquele que estiver nas suas condições, nas suas possibilidades, e você não vai deixar de fazer aquela mesa posta linda, porque a peça que eu trouxe aqui é uma peça cara. Então, eu vou disponibilizar os três modelos e você vai comprar aquele que você preferir e que cabe no seu bolso, combinadinho? E para as lindonas que estavam me pedindo toalha de mesa, eu encontrei esse link, que você vai ter 37 opções diferentes para você escolher. Essa toalha de mesa, ela serve para quatro lugares e também para seis lugares, ela tem a medida de 1,35 por 1,90. A partir de R$39,90, os modelos até R$59,90 vai variar com o modelo que você escolher. Eu vou deixar algumas passando aqui do lado, porque são 37, vou deixar as avaliações, porque tem ali quase 700 unidades vendidas, uma toalha muito bem avaliada, uma loja 4.8 estrelas aí na Shopee, então com avaliações muito boas, uma loja com uma reputação azelar. Então, eu vou deixar para vocês aí. Agora, vem chegando as festividades, eu sei que as lindonas gostam de colocar uma toalha bonita aí na mesa. Para quem gosta aí de forrar a sua mesa com toalhas diferentes, com certeza esse modelo vai te agradar, porque tem de todas as cores, modelos e estampas, 37 opções lindas para você escolher a sua. Então, eu vou deixar para você aí direitinho e vou deixar algumas avaliações que tem toalhas lindas ali que as pessoas compraram e avaliaram positivamente. E o próximo item é para o banheiro aí, para as lindonas que gostam de toalhas de qualidade, toalhas de algodão. Essa toalha, vem o kit aí com quatro peças, sendo duas toalhas de banho e duas de rosto. A gramatura dessa toalha é 360, uma gramatura excelente para toalha de banho. É da marca Karsten, que é uma marca que nós conhecemos e sabemos que tem aí uma reputação pela qualidade, pelo conforto. Essas toalhas estão aí maravilhosas, tem aí cinco cores e modelos distintos para você escolher ali nos kits. Essa toalha tem a tecnologia anti-peeling, que não forma bolinhas. Elas estão lindas, tem na cor salmão ali com azul, na cor rosa com azul. E eu vou deixar para vocês aí os modelos disponíveis e também vou deixar as avaliações. Os tamanhos dela é de 70 por 1,40 a toalha de banho e as toalhas de rosto são no tamanho de 48 por 70. Tamanhos bem bons para a toalha, tamanhos aí que você vai conseguir se secar, vai conseguir deixar o seu banheiro lindo, decorado e com aquela toalha de qualidade, com aquele conforto que você merece. Toalhas que secam muito bem e estão ali bem avaliadas. Essas toalhas são de uma loja oficial da Shopee e tem sete unidades vendidas, então eu vou deixar para vocês ali a foto das pessoas que compraram e avaliaram também. E ainda em peças para o banheiro, para decorar, embelezar e deixar o seu banheiro mais higiênico, seu banheiro aí mais elegante, eu encontrei esse kit com cinco peças em acrílico, sendo a lixeira com tampa, o porta-algodão, também o porta-escovas, o porta-sabonete líquido e o porta-sabonete em barra, pelo valor de R$ 129,90. São peças lindas, tem na cor branco e também na cor preta, para você escolher aquele que vai combinar mais com o seu banheiro, com o seu ambiente. Eu achei encantador esses modelos, modelos bem elegantes, bem sofisticados e ao mesmo tempo com uma boa qualidade. E para quem gosta aí de peças lindas, encontrou essa aí. Eu amei esse kit de banheiro, tem aí um design maravilhoso e com certeza vai combinar aí. Tem no azul também, mas não está disponível, mas eu me encantei pelo branco e pelo preto. Com certeza compraria aqui para o meu cantinho, principalmente porque tem ali a lixeirinha com a tampa e o material de acrílico tem uma durabilidade muito boa e são peças fáceis aí também de você fazer a higiene e a limpeza. Esse kit de acessórios para o banheiro tem 64 unidades vendidas e é uma loja indicada da Shopee. E o valor de R$129,00 com certeza vai valer a pena pela praticidade também. Você tem inclusive ali o porta-cotonetes, eu gostei bastante. Para as lindonas que gostam de economizar e gostam de uma peça diferente para o banheiro, eu também trouxe essa opção pelo valor de R$59,90. São peças em cerâmica, é o kit com três peças, sendo aí o sabonete líquido, para o sabonete líquido, para o sabonete em barra e também o porta-escovas. No valor de R$59,90, tem disponível na cor branca com dourado e também no preto com dourado, que está lindo. Tem mais de 1.300 unidades vendidas, é de um vendedor 4.9 estrelas aí da Shopee e tem muitas avaliações positivas. Eu vou deixar para vocês aí a foto do anúncio, material em cerâmica, muito higiênico, muito fácil aí também de você fazer a manutenção. Eu achei perfeito, uma lindeza e com certeza vai compor aquela decoração linda aí no seu banheiro. Eu vou deixar para vocês aí as avaliações também, que eu achei que ficou um encanto, uma lindeza ali no banheiro, no lavabo das pessoas. Para finalizar aqui os nossos achadinhos de hoje, eu encontrei esses organizadores para armário, para closet, para o guarda-roupa, para aquele cantinho que você precisa organizar, para as roupas de cama, para colocar na sua cama baú. Esse organizador tem a medida de 40 centímetros na profundidade, tem 27 centímetros ali a parte da frente e 17 na altura. Tem essa parte com transparência ali, uma redinha, uma telinha na frente, para ficar visualmente fácil de você encontrar as suas roupas, as suas peças ali. E inclusive tem um pegador para você puxar, você pode organizar assim no seu armário, para você não deixar mais as suas roupas ali todas empilhadas. Você vai colocar ali, vai dispersar essas roupas ali. Fica excelente para a cama baú, porque você vai conseguir colocar ali fronhas, vai conseguir colocar capas de travesseiro, lençóis. Você vai conseguir organizar ali um do ladinho do outro ali, vai otimizar muito espaço também no seu armário. Eu gostei muito. Essa medida está excelente, com certeza vai dar certo em qualquer armário, porque a profundidade de 40 é uma profundidade aí fácil de você organizar. E você pode, inclusive, empilhá-los, se você não tem muito espaço aí no seu cantinho. Eu gostei muito, está no valor de R$ 26,99 cada uma. Eu vou deixar para vocês aí direitinho, vou deixar também as avaliações. Esse item tem mais de 4 mil unidades vendidas, um item muito bem avaliado. As pessoas compraram, adoraram, e eu estou pensando aqui em comprar para organizar aqui os armários, para organizar também as camas baú, que com o tempo aí você vai mexendo, você vai desorganizando. E assim você consegue tirar essa peça, levar para cima da cama, você consegue escolher as peças, organizar e guardar novamente, e você não vai mexer nas demais. Claro que para mim seria um investimento aí um pouco maior, né, porque eu teria que colocar em todas as camas, mas aos pouquinhos eu achei que eu posso sim ir organizando aí por partes. Então, é uma dica aí para você que gosta de organizar, otimizar o espaço, com certeza você vai gostar. Para aquelas peças de roupas também que não precisam ser passadas, você consegue organizar ali de uma forma que vai ficar bem separadinho ali, vai ficar fácil para você pegar no dia a dia. E os achadinhos de hoje foram esses, eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês consigam aproveitar, lembrando que hoje a partir da meia-noite tem a promoção com mais de 11 milhões em cupons, frete grátis a partir de 10 reais, vão ter aí ofertas incríveis, imperdíveis, então não deixe de aproveitar aquele item que você gostou, já coloca no seu carrinho, já garante aí, a partir da meia-noite, então você já vai conseguir economizar muito aí nas suas compras. Gratidão ter você até aqui no meu vídeo, o meu muito obrigada, um beijão no seu coração. Fica com Deus e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo, beijo! Tchau, tchau!